Como é que vai ficar? Ah, 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 ah Como é com o sol ou chuva Sair pra passear Pouco importa o que há pra acontecer Não consigo me desconectar E o meu coração Procura logo a sua direção No maior tesão Suor no corpo e flores nas mãos Ah, 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 ah Como é que vai ficar? Ah, 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 ah Como é que vai ficar? Não sei ao certo se você me quer Mas me declaro Quero seu amor Na verdade Nunca amei ninguém E o meu coração Ah, 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 ah Como é que vai ficar? Diga que sim, meu bem me quer Quero que sim, meu bem me quer Quero que sim, meu bem me quer Ah, 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 ah Como é que vai ficar? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah